Olha, a Isaura Ferreira, no rádio é a voz do Brasil, na internet é a voz da Tânia. No rádio, para quem estava no rádio, chegou a voz do Brasil. Quando tem futebol, aí joga a voz do Brasil para a última hora. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, a voz do Brasil é das 21 às 22. Mas quando tem jogo e tal, não sei o que...